Bom galera, vou estar fazendo esse vídeo aqui né, vai ser um vídeo de como deixar o seu Windows mais rápido né Sem delonga, vamos pro vídeo Você vai apertar a tecla Windows mais R no seu teclado E vai digitar client MGR e vai dar enter Isso vai te levar pra cá, você vai escolher o seu disco C, o seu disco que está instalado, o Windows, vai dar OK Ele vai começar a carregar aqui os arquivos né Isso, dependendo de como você mexe né, vai estar bem cheio e pode demorar um pouco Você tem que ficar atento, aqui em Windows 10, alguns vem marcado essa opção aqui, download, entendeu Ou seja, você tem que deixar ela desmarcada E você marca todo o restante sem se preocupar, entendeu Pode marcar todo o restante sem se preocupar, entendeu Tudo o resto você pode estar marcando Aqui ó Selecionei tudo Selecionei tudo Só deixei mesmo o download e a minha lixeira que eu não quero apagar agora Você vai apertar aqui, limpar arquivo do sistema Né E apertar OK novamente Ele vai estar carregando de novo Que ele vai fazer uma limpeza mais profunda né Caso tenha alguma coisa pra tá tá limpando né A gente espera aqui Pronto, já foi Aí ó Limpeza do Windows Update e tal e pá Né Você marca o que você quiser O que você não quiser você não marca Eu não aconselho limpar o download né Que vai tirar alguns downloads que vocês fizeram Marca OK Escolher arquivos, você confirma E aí vai estar fazendo esse processo de limpeza Isso daí vai depender de N coisas De quanto tem pra limpar E da sua máquina né Uma máquina potente vai ser rápido O meu não tinha muita coisa pra limpar né Foi rápido Feito esse processo Você novamente vai apertar o Windows mais R E vai escrever Recente E vai dar Enter Você vai pressionar Ctrl mais A Né Pra selecionar tudo E vai apertar Delete Sem se preocupar Tá Sem se preocupar Que não vai Atrabalhar em nada o seu PC Fechando isso Você vai novamente Em Windows mais R E você Vai estar Apertando agora Teclando Temp E dá OK Vai te pedir essa confirmação De Admin Você dá OK E novamente Você vai apertar Ctrl mais A E vai deletar também Sem se preocupar Alguns itens não vão ser excluídos Tá Porque são itens necessários No computador e tal Então eles não vão ser excluídos Mas não tem problema Aí você vai fechar de novo Aí você vai fechar de novo Novamente Windows mais R Vai apertar Porcentais Temp Porcentais Enter novamente Enter novamente Novamente Ctrl mais A E delete Novamente Algumas coisas vão ficar Tá Não se preocupa Você vai fechar Se você tiver Se você tiver SSD Eu não recomendo fazer esse próximo passo Tá Mas se você tiver um HD Eu te recomendo Que é o Prefetch Prefetch Você vai escrever E dá Enter Vai te pedir Acesso de Admin Você dá Né E você vai marcar Ctrl A E vai deletar Eu não vou estar deletando Porque eu tenho um SSD Eu não tenho necessidade disso Tá E você vai estar fechando aqui Novamente O próximo passo O próximo passo O próximo passo Vai ser O Windows mais R Novamente E você vai Escrever Test MSC Você vai pro Serviços do computador Entrando aqui Eu vou deixar O caminho Aqui Você vai entrar em Biblioteca do agendador Tá Depois Microsoft Depois O Windows Aí Você vai descer Até Mais Ó Deixa eu abrir aqui Maintains E Entra Entrando Vai ter Essa aqui No seu Ela vai estar habilitada Você vai clicar em cima E apertar Desabilitar No meu Tá habilitado Tá Tá desabilitado Então tá aparecendo pra mim habilitar No seu vai estar habilitado Você vai desabilitar Tá Essa função Essa função aqui Ela fica enviando Direto Dados e tal Então Não tem necessidade disso Tá Feito isso Você vai Pra próxima agora Novamente Você vai voltar Você vai voltar pra Windows Mais R E você vai escrever MS Config Vai dar ok Ele vai te levar pra cá Você vai entrar em Inicialização do sistema Opções avançadas 2 E aqui você vai marcar Essa opção Provavelmente vai vir desmarcada Você vai marcar essa opção E escolher o número máximo De núcleos que você tem Você pode escolher só 5 Pode escolher só 3 Tanto faz Isso aqui vai aparecer a quantidade total De núcleos que você possui E isso vai ajudar Na inicialização do Do PC Eu sempre coloco o número máximo Né Se você vai dar ok E depois disso feito Você vai aplicar E aplicar E ok Vai te pedir pra reiniciar Eu não vou reiniciar agora Né Porque eu tô fazendo o tutorial Sair sem reiniciar Né Então galera É O vídeo foi esse É um vídeozinho curto É um vídeo rápido Mas que vai te ajudar Muito Vai aumentar o seu desempenho aí Na inicialização do seu PC Né É É Um procedimento que você pode estar fazendo Toda semana De duas em duas semanas E vai ajudar bastante Se você gostou desse vídeo Se inscreva no canal Dê aquele like bacana Né Pra ajudar Ative o sininho E é isso galera